Música Música Ótimo Você ficou com as duas vezes Música 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 É outro, não é? Mas eu sei que... Os cabelos sempre parecem que acabam de acordar. Cena 10B Take 11 Ação! Ninguém suporta! A boca chega! Acabou a reunião! Pode ir embora! Até mais, Valkyria! Tchau, Valkyria! Corta... O computador... Ah... Ignorar, né? Alguém falava ignorar, não percebe? Aí a Íris fala... Depois você fala... Ah, Íris! Assim não vale! Tá bom! Ah, então já foi! Não tem uma trança, não é que... Não, aí...